Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Vamos reagir a ele lá com aquela poesia, né? Notícia em forma de poesia. Então se você gosta desse vídeo de todo domingo, que agora ele só posta nos domingos, né? Já amassa o dedão no like, se ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal e não esqueça de comentar de onde é que vocês estão nos assistindo, beleza? Sem muita enrolação, bora lá assistir mais um vídeo. Quem é o piadista nessa história? Todos são. Somos o país da piada pronta. Mas existe uma divisão muito clara. Há aqueles que usam o humor como válvula de escape, que tem ironia fina, inteligência, sagacidade, criatividade. Esses conseguem rir da própria desgraça. Usam as anedotas como forma de protesto, como crítica. E há aqueles que sempre odiaram o humor e os humoristas e só fazem piada de mau gosto. Piada que não é piada. Infelizmente, são os carrancudos, sisudos, sombrios que estão agora no poder. Eles não fazem nada de ruim, não geram problemas, não têm culpa de nada. Os mal-humorados juram que são a solução para tudo. Para que não reste dúvida, proíbem o debate. Contra eles, nada é permitido. Nem xixe, nem ironia. No seu deboche, no seu sarcasmo, não conseguem ser felizes. E assim será para sempre. Os emburrados cometem gafes, deslizes, descuidos. Nada além disso. Nada é por mal. Não tem fineza, elegância, sutileza, brilho. Nunca. São tratores. Falam em polo exportador de veados. Acham lindo alguém se casar com uma menina de 12 anos. Insinuam que um homem pode bater em mulher, se for corintiano. Ou se for bater em outro lugar, mas não dentro da sua casa ou no Brasil. Ou talvez se for filho de gente importante. São piadistas. Não dos bons, espirituosos, mas do tipo mentiroso, fantasioso, desprezível. Juram que o país não tem número negativo nos últimos 18 meses. Não tem déficit fiscal pandêmico. Não tem dívida astronômica. Não tem dólar nas alturas. Alimentos e combustíveis caríssimos. Ninguém pode mais apontar mentiras e principalmente satirizar adversários. Arma política usada desde que o mundo é mundo. Esse tempo passou. Onde já se viu fazer tantos memes com críticas à sanha arrecadatória? Sim, sempre estivemos cercados por impostos. Mas está piorando. Apostam em mais tributos, em mais receita, desdenhando do corte de gastos. E por mais que tentem, enfileirando mentiras, não conseguirão desvincular a sátira, a brincadeira, o humor, os memes de um estado de espírito. De algo que é muito claro. Ninguém aguenta mais pagar tanto imposto. Os memes dos últimos dias traduzem a realidade. As mordidas do governo estão a toda. Fundos de aplicação dos mais ricos. Investimentos no exterior. Taxa das blusinhas. Volta do DPVAT. Mais imposto sobre exportação. Fim de isenções para empresas e prefeituras. Carfe jogando com o governo. Mais impostos sobre combustíveis. Veículos elétricos e híbridos. Painéis solares. Armas e munições. Tributação sobre apostas esportivas. Imposto sobre herança. Imposto do pecado. Os piadistas daquele tipo infecto afirmam que os memes são desinformação. São ataques. Estão, portanto, na categoria nonsense. Que inclui expressões que não definem nada. Fake news, desordem informacional, discurso de ódio. No governo e na imprensa que desistiu de ser imprensa, falam em indústria de memes. Que é uma coisa profissional. Que tem dinheiro investido. Tem gente investindo. Que é preciso identificar a origem para proibir novos movimentos assim. É um tipo de operação que tem de ser coibido. Artigo da Folha fala em redes antissociais. Numa campanha caluniosa para tentar contaminar a população com insatisfações sentidas por grupos específicos. Diz que a agenda de justiça tributária de Haddad sofre ataque da extrema direita. Que os memes são um protesto das oligarquias brasileiras. São uma cloroquina contra a injustiça tributária. E também enxergam o financiamento milionário dos memes. A soma envolvida explica o investimento no anúncio em telão no Times Square. Faltou dizer que a exibição de um dos memes em Nova York foi bancada por um estudante brasileiro de 19 anos e custou apenas cerca de 250 reais. Esses são os piadistas que nos arrastam para a desgraça total, econômica, política, moral. Não querem liberdade. Querem criminalizar os memes em defesa da democracia. Querem acabar com o que chamam de anarquia nas redes sociais. Querem censura, que eles tratam como regulação. E ninguém pode rir de nada disso. Mesmo que a própria Folha triture seu artigo esquizofrênico e publique. Fluxo de memes com Haddad é espontâneo e sem coordenação. E sem financiamento. E sem robôs. E sem aulinha de professor universitário, já que ele se dedica a ensinar como fazer memes para combater a extrema direita. Contra a comédia, a sátira, as piadas de verdade, revestidas de crítica séria, pertinente, teremos a taxação dos memes. A taxação das curtidas e dos comentários nesse tipo de conteúdo. A taxação dos risos, das gargalhadas. Porque o que é natural e orgânico nos piadistas da pior espécie é a entrega a absurdos. É a carranca. É a cara fechada. É o ódio. É a raiva. Pessoal, eu separei outro cortezinho para vocês, mas dá uma olhada nisso aqui. A casa começando a desabar. Começando a dar ruim. Está começando a cheirar mal demais. Todo mundo está vendo. Está ficando explícito aos olhos de todo mundo. Deu ruim para o Juscelino lá também. Deu ruim para o cara. Semana passada, você acompanhou com a gente aqui. O Outra Coisa mostrou, em tempo real, um dos maiores vexames da história da imprensa mundial. Uma tentativa patética e mal orquestrada de esconder ou minimizar o atentado contra Donald Trump. De novo, uma das vozes mais lúcidas para expor essa comédia mórbida foi a de Elon Musk. Olha essa charge. Está aí na tela para a gente também. César Endured in Group Hug. Está dizendo? Roma Urgente. É isso. César Ferido em um abraço grupal. Imperador. Posso falar dessa cena? Fala, fala. Porque eu publiquei um livro também de um romancista que acaba contando toda a história dos principais lideranças, imperadores e comandantes dessa Roma. E esse episódio é assim. César estava ficando louco. Todo mundo considerava ele louco. E Brutus era uma espécie de um filho. Não era um filho legítimo. Era um protegido. Muitos dos imperadores eram protegidos. Não eram filhos de sangue. E diante daquela situação que César estava acreditando que tinha um poder supremo e fazendo loucuras, ele estava realmente enlouquecendo, um grupo combina um momento em que iria assassiná-lo. Mas para que ninguém levasse a culpa sozinho, todos eles dão a facada. E tem aquela frase que não é real, chama-se até tu, Brutus. Ou seja, até tu, meu filho. E isso aí é essa cena que acontece na história. Inclusive, quem assistiu Game of Thrones percebeu que George Martin usou essa cena no momento ali. Acho que é com o Rob Stark. Falando um pouco aqui de cultura pop. Ou seja, inspirado em um fato histórico. E aí, basicamente, é para o público entender essa cena aí, esse meme usado por Elon Musk. O filho adotivo dele teria participado do assassinato 23 facadas na escadaria do Senado. Põe só mais uma vez rapidinho, eu separei aqui um texto que eu quero trazer também, que ilustraria ainda melhor essa imagem. Um abraço, que acabou em morte brutal, mas parece que foi armação, viu? O Filza do próprio César, era tudo vinho, não sangue, e o imperador andava pedindo para isso acontecer. Gostou? É isso. Quer dizer, a gente está vendo o humor usado para escancarar a decadência completa da imprensa, porque nós vimos um jogral de grandes, outrora grandes veículos de comunicação tentando. Como é que vocês pensaram nisso? Quer dizer, eles acharam que poderiam disfarçar. Pode deixar, Ubinha, por favor, o César. Qual é a graça da coisa genial do Elon Musk? Enfim, ele repostou algo que ele viu, que é o seguinte, como você pode descrever uma das cenas mais conhecidas de assassinato da história, tentando dizer que aquilo não aconteceu? Então, é isso aí. O César é ferido no abraço grupal. Foi isso que vocês, veículos de comunicação, fizeram no atentado contra Donald Trump. Vocês disseram que era um suposto som de tiro, vocês disseram que ele caiu do palco, vocês disseram que ele machucou a orelha. Eu lembro que tinha um negócio que a gente mostrou que tinha o título do vídeo, tinha o GC, tinha três lugares de informação e nenhum lugar tinha escrito que a bala foi disparada na direção do Donald Trump. Então, é claro, o Elon Musk vai e pega um assassinato famoso da história, César, a faca lá e diz assim, isso aí é o César sendo ferido no abraço grupal. Quer dizer, aí o Elon Musk mostra o ridículo da imprensa e a gente não fica satisfeito em dizer só que é o ridículo da imprensa, porque, poxa, os leitores, os espectadores, os ouvintes dessa imprensa estão comprando essa porcariada, porque, assim, uma semana, a gente cobriu aqui ao vivo o atentado. Passou-se uma semana. Era para esse assunto dominar os destinos da humanidade, porque você está falando de uma violência contra um processo democrático. Esses civilizadinhos, esses civilizados de boa aparência, mas que são cínicos e que estão na imprensa, que estão nas plataformas, que estão nos governos, etc., eles estão querendo dar isso de barato, eles estão querendo deixar isso passar e, de alguma forma, estão conseguindo. porque o nível de tensão que é necessário, não porque a gente gosta de espalhar tensão, mas um assunto como esse é uma encruzilhada histórica. A sociedade sadia, o que acontecia antigamente? Vinha entidades de classe, imprensa, pessoas influentes de vários setores, parlamentares, juristas. é um cerco, não é um cerco de linchamento, como se convencionou fazer agora por rede social. Era um cerco de bom senso. Tipo assim, olha, isso que a gente acredita, a instituição... Porque, cara, é o seguinte, todos esses exemplos que você deu lá da eleição de 2020 nos Estados Unidos, tem uma lei aqui, mas vamos fingir que a gente interpreta de outro jeito. a Assembleia tem que autorizar, não, mas dessa vez a gente não pede. Então, isso aí é a falência total da civilização. Total. Porque até um regime autocrático, como se diz, vai ter de um jeito indesejável, tirânico, etc., as suas regras. Agora não. Agora a gente está no pior dos mundos. Fingem que é uma democracia, fingem que estão prestigiando as instituições, fingem que fazem tudo pela lei, e pela ética, e estão, na verdade, contrabandeando as regras. Então, assim, a nossa pergunta é a seguinte, vai ficar por isso mesmo? É a democracia, a maior democracia do mundo, ela quase mata o favorito a chegar à Casa Branca, inventando que ele é o bicho papão. numa falha clamorosa, primária, elementar, que deveria deixar a humanidade inteira de cabelo em pé, quem ainda tem esperança em viver em civilização? Porque se você quer viver na barbárie, está ótimo para você. Está tudo tranquilo. Mas se você ainda pensa e ainda afeta uma preocupação com ética, com lei, com civilização, com democracia, você tinha que estar de cabelo em pé, companheiro. Porque o que aconteceu lá é um precedente. Por que a gente está marcando tanto isso hoje no programa? Porque a gente gosta desse assunto? Não. Porque a gente percebe o seguinte, se não houver, da parte de esses entes todos que compõem uma sociedade civilizada e democrática, se não vier esta preocupação em uníssono, com força, força civilizada, esse linchamentozinho que vocês estão gostando de fazer. Se isso não for expressado de forma suficiente, isso vai passar batido. Isso vai se dissolver no éter. E aí sabe o que acontece? Como nós temos visto no exercício da democracia, entre aspas, em vários lugares, não está mais sendo importante você seguir ao pé da letra o que está constituído. Não precisa. você dá uma desculpa, você faz uma interpretação, você diz que foi sem querer, talvez a Cheetos, não é? Chega, foi mal, foi sem querer. Aí a imprensa vai e fala, pô, por que vocês estão gritando tanto? Ela já pediu desculpa. Já se desculpou. O telhado era inclinado. É a perseguição, o telhado é inclinado, mil adversidades, muita gente. tem alguns memes maravilhosos. Aliás, Nívia, você estava dizendo que um caso paralelo no Brasil, seguindo isso que a Ana falou, desse comportamento de jornalista, que é uma coisa assim, cara. Isso me deixa de... Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Já amassa aquele dedão no like, se ainda não for inscrito, ajuda a gente aí, né? Tentativa, se fosse contra o Barbudinho, seria quatro anos falando disso, né? Todo dia eles iam lembrar. Ou se fosse contra o Viden, seria... Eu acho que não ia passar outras programações, né? Igual se lembra lá em 2020, quando não passavam outras programações, era jornal 24 horas. 24 horas jornal colocando medo na população. 24 horas por dia. E ali eu decidi, né? Porque a gente estava adoecendo, a gente estava sentindo sintoma da parada sem estar com a parada, né? E eu cheguei a esse nível aí, gente. Não sei se muitas outras pessoas... Tipo... Aí você... Aí será que eu estou... Aí você já começava... Começava a puxar o ar. Gente, era loucura total aquele negócio ali, né? Por quê? Ah, é porque não estava acontecendo? Não, gente. Não é porque não estava acontecendo. É porque eles colocavam 24 horas na cabeça da gente aquilo. E tratou abrindo buraco, abrindo buraco, jogando... Negócio lá dentro, né? Só mostrava esse tipo de imagem. Quanto mais eles mostravam, mais a gente queria ficar vidrado vendo o que estava acontecendo, quantos que foi hoje, quantos que foi ontem, quantos que vai hoje até o momento e já foram quantos. A gente ficava fixado nessas coisas aí. Infelizmente, muita gente... Muita gente foi muito conhecida, foi, não estou duvidando da parada que aconteceu, mas... Quando a gente é liberto desses caras aí, você tem... Você tem uma nova vida. É a mesma coisa na religião, né? Lembrando, eu sou cristão, né? Sou cristão. Ah, você frequenta... Frequento a igreja, mas a minha doutrina é a Bíblia, né? Doutrina bíblica. A Bíblia tem que ser interpretada pelas pessoas, né? Ela tem que ser interpretada por quem está lendo ela. Não você, que é cristão aí, ficar ouvindo a interpretação que aquele... O pastor diz. E não bater com o que está escrito, gente. Fuja, fuja, fuja. Quer focar. Não sei por que eu estou falando isso aqui, mas você quer focar. Quer seguir a Cristo. Quer focar no que é realmente para a igreja, para você, igreja. Hoje, foca ali a partir de Romanos. Ali você vai aprender muita coisa, né? Paulo vai te ensinar como você deve viver de verdade. Paulo vai te ensinar o que você deve fazer, o que você deve... Como um cristão deve viver, né? Porque ali Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ido para a glória. Não sei por que motivo eu estou falando isso, mas eu... Está me enojando ver o que está acontecendo, cara. Está me enojando ver o que está acontecendo na comunidade religiosa, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O que os caras estão fazendo? Não é o que estão fazendo, né? Vem fazendo isso há muito tempo, só que muitas pessoas estão saindo, sendo libertas desse sistema aí. Agora, tem muita gente aprisionada e ela fica tão aprisionada que ela acredita nessas coisas, nesse sistema, como muitas pessoas acreditam no barbudinho, né? Não, é fake news. O que você está falando é fake news? Você é um... É mais um anticristo? Você é mais um isso? Você está falando... Leia a Bíblia. Leia. Leia. Põe em áudio ali na voz do Cid Moreira, né? Vai dormir, põe ali em áudio. Pô, você vai... Se você pôr todo dia o mesmo livro, você vai começar a questionar muita coisa que esses caras falam. Então, a gente tem que tomar cuidado. Estava falando de televisão, né? Aí, partir para esse negócio aqui. Mas a gente... E a gente era enganado pela televisão. Por isso que eu falo. Gente, não precisa ser extremo em tudo. A gente não pode ser extremista em tudo. Não! Mentira! Isso é o quê? Você vai buscar a informação, vai atrás, pesquisa aí algumas pessoas que ensinam. Mas não adianta você ir num cara que ele é... É um... É um... Um cara que recebe... O tal do dízimo aí, né? Não adianta você ir num desses. Porque senão ele vai falar que você tem. Ele vai achar mil e um motivos para falar que você tem que fazer isso. Mas vai! Não... Não seja extremista. Não seja extremista. E o cara lá que fala para você, ele tem a verdade absoluta que a verdade é Deus, é Cristo. Leia, 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 ouça. Põe áudio, leia, ouça. Veja o que Paulo fala. Para nós, igreja, a igreja do Senhor, é a partir das coisas ali que Paulo vai falar. Ali ele estava instruindo. O que que Paulo fazia? Ele instruía a igreja. Entendeu? Então, fique ligado, não sei por que motivo eu falo isso. Às vezes tem alguma pessoa aí para ser alcançada, para ser liberta, verdadeiramente, do sistema. Obrigado. Obrigado.